Eric teria se arrependido de ofender Genielli? Ele foi conversar com ela sobre tê-la chamado de Maria Camburão, abrindo aspas pro Eric. Na hora que eu quis falar o que eu queria dizer... Não, peraí. Na hora que eu quis falar, eu queria dizer bem assim. Ela, a Maria Camburão, que já teve problema com a Maria da Penha, está agora falando de mim, me chamando de fuleira. Mas fuleira é ela. Ah, pelo amor de Deus, esse Eric é um cara de pau, né? Pelo amor de Deus. Aí o Eric disse que sua fala ficou dúbia e agressiva. Ele disse que quando ele tentou explicar e concluir o assunto, ninguém deixou ele falar. É uma vítima da sociedade. O Ericinho, paz e amor, é um fofo. Eu ia falar um negócio, o povo gritava, e eu esperava todo mundo falar. Na hora que eu ia falar, todo mundo vinha em cima. Ele esperava todo mundo falar. Porque ele é um gentleman. Ele é uma das pessoas... Ele foi educado no Sorbonne. Está me entendendo? Esse cara aí, ele é outro patamar. Ele é muito educado, um querido. Eric e Janiella... Janielli. Falaram que vão se policiar... Policiar? Uéu! No que vão falar no ao vivo. E Eric disse para a irmã do Gil que eles dois devem ter sido tema do programa da Sônia Abrão hoje. A Sônia Abrão estava falando de agrante. E foi. E foi. E foi. Foi sim. Eu não assisti, mas eu vi no Twitter. A Sônia macetou o Eric, inclusive. Ela não gosta. Ela maceta qualquer pessoa, né? Basta existir que você já está apto a ser macetado pela Sônia Abrão. Aí o Eric falou... O que eu quero a partir de agora é conquistar as coisas com saúde mental e inteligência emocional. Porque esse aqui é um jogo de saúde mental. Aí você foi. Reprovado, Eric. Janiella disse que sabe que Eric não é um ser podre. Oi, Eric. Tudo bem? Eu sei que você não é um ser podre. É uma boa premissa para começar uma conversa, né? É muito boa. Aí, mais que no jogo, ele mostra muito o seu lado negativo. E aí o Eric disse que quer ter bons costumes. Me perdoe, de verdade, de coração. E vida que segue. A gente vai vencer esse jogo. Essa batalha. Pô, é muito cara de pau esse Eric, hein? Que cara de pau o Eric. Ô, Dieguinho, a Janiella caiu no meu conceito. Ela não deveria ter conversado. Não deveria ter sido, de maneira alguma, civilizada. Com esse falso do Eric. Até porque isso que o Eric fez tem duração de 48 horas. Daqui a 48 horas, ele volta a ser exatamente o que ele foi há dois dias atrás. O Eric é um participante caótico. Nem ele mesmo sabe o que ele foi fazer lá. E nem ele mesmo se reconhece. Então, toda vez que ele vai falar de alguém e ele aproveita muito do ao vivo, reparem. O Eric, sempre quando ele sabe que tá ao vivo, ele aproveita pra fazer frases de efeito. E tem uma outra característica nele que, se você não observou, lá dentro a galera já tá catando. Ele não consegue se defender sem atacar. Então, toda vez que ele vai se defender, ele ataca a pessoa. Só que ele gosta de atacar com frases de efeito. Por isso que essa história do Maria Camborão pegou tão mal. E deixou a Janiella completamente descontrolada. Mas um outro fato, Chico, é que ele se diverte ao ver que ele tá causando caos na casa. Porque quando a câmera fechava nele e a Janiella tava sendo segurada. O que que você falou? Ele tava assim, ó. Ele tava assim. Eu não sei se era de nervosismo ou de saber que ele tava ali provocando a primeira grande treta no ao vivo da temporada. Porque começou com a Janiella. Teve a faísca ali com a Gisele, né? E tal. Mas a treta mesmo foi a Janiella. A Mariana Hills foi chamada de Fátima Bernardes. Ana Maria Braga. Ninguém lembrava o nome dela nesse momento ali na hora da treta, né? Então foi sensacional. Eu gostei. Só que a vibe dele é muito descontrolada. Eu acho que se ele não se policiar, ele corre o grande risco de ser eliminado na próxima semana. Não. Acho que seria ótimo pra ele. Eu acho que seria perfeito pra ele ser eliminado antes dele cometer algum crime. Antes do negócio ficar ainda mais terrível. Eu tenho essa impressão, por exemplo, sobre a Kay Alves. Kay Alves, duas semaninhas no BBB. Estaria na história do programa. Ficou tempo demais. Deu pra ver as contradições, os problemas, as paradas. Então, na minha opinião, se eu sou da família do Eric, eu já tô agora fazendo plantão no R7 tentando votar no menino pra eliminar. Tá me entendendo? Se eu... Assim, ó. Essa é a minha humilde opinião. O que a gente falou aqui de Mariana Rios, que o pessoal chamou de Fátima Bernays, não sei o que lá. Eu estou encantado por Mariana Rios. Ontem, ao vivo, ela deu um espetáculo. Ela é muito divertida. Ela improvisa. Ela conversa com os caras num tom de deboche delicioso. Que é muito bom. É muito bom mesmo. O apresentador da Record normalmente tem um respeito muito grande pelos caras lá do programa. Na trajetória da Fazenda, todo mundo, Power Couple, todo mundo. E ela...